No Unisc Notícias desta semana você vai ver Alunos já podem realizar o aditamento do Fies Na série 20 anos da Unisc, conheça a equipe de judô da universidade Instituição se prepara para receber os alunos para o segundo semestre de 2013 E ainda 25 de julho é dia do colônio e do motorista 28 de julho é dia do agricultor Datas para homenagear quem produz no meio rural E coloca alimento na mesa de toda a população O Unisc Notícias começa agora Fique com a gente Na quinta-feira, 25 de julho, foi celebrado o dia do colônio e do motorista Data que homenageia quem trabalha no campo Assim como as pessoas responsáveis pelo transporte desta produção por todo o país Já no dia 28 de julho, comemora-se o dia do agricultor Apenas em Santa Cruz do Sul existem cerca de 4 mil propriedades rurais Em sua grande maioria, pequenas porções de terra A chamada agricultura familiar São estas pessoas que produzem no campo o alimento servido nas mesas de toda a população Trabalhar na agricultura não é fácil É preciso acordar cedo para preparar a terra Uma rotina árdua que exige disposição, esforço e dedicação Você já parou para pensar onde e como é produzido o alimento Que vai para a mesa de sua família todos os dias? Quando a gente levanta é 6 horas da manhã Aí tomamos café, daí vamos para a lavoura pelas 7, 7 e 15 Até as 11 e meia, a gente vai almoçar As duas a gente pega de novo no serviço Até de torrezinha, de noite, depende de como é a verdura Aí deixa tudo pronto para de manhã cedo levar para a feira O pequeno agricultor tem um diferencial em comparação ao grande produtor É uma propriedade onde se produz um pouco de tudo É bem a realidade nossa aqui de Santa Cruz do Sul A importância dele, eu vejo que o meio urbano tem que valorizar muito esse pequeno produtor Com todas as suas dificuldades em mantê-los no meio rural Porque hoje no Brasil, 80% do alimento é produzido por esse pequeno produtor Que seria da agricultura familiar No município de Santa Cruz do Sul existem cerca de 120 propriedades Que investem em hortifruti-grangeiros Essas famílias de agricultores mantêm as feiras rurais Que acontecem em três pontos da cidade Além disso, alguns desses produtores são responsáveis por pelo menos 30% da alimentação escolar E também integram o programa de aquisição de alimentos Destinado a entidades que auxiliam pessoas Em situação de vulnerabilidade É colhido tudo um dia antes A gente acorda já a base de seis e meia, sete horas Daí a gente começa a colher Daí, vamos dizer, de noite é carregado Daí outro dia, uma base, umas quatro e meia Todo mundo levanta Daí a gente prepara tudo Daí a gente vem para a feira Eu penso em continuar Para mim, acho uma coisa diferente Eu gosto de trabalhar na agricultura E, como é que eu vou dizer, parece que está morrendo também Muitos jovens não querem mais saber Querem trabalhar no centro Mas eu já penso ao contrário Manter essa profissão também Conheço quase todo mundo que vem aqui O pessoal já vem, compra, já conhece gente Comprimento de manhã cedo Já vê, tem que... Toda semana vem gente aqui Vem gente nova Então é bom, eu gosto de atender Quarto sábado, muda a rotina de casa Fica só em casa Quarto sábado, é bom E vocês percebem reconhecimento da população Do trabalho de vocês? Sim, reconhecimento A gente percebe isso mesmo Porque eles vêm, eles vêm, olham e compram Vêem o produto bom Vêem a qualidade do produto Vêm, olham, gostam das bergamotas A gente vende bastante bergamota, né Então eles vêm, compram E a gente toda semana vem Nosso serviço nas feiras Ele vai assim variar um pouco De épocas do ano Tu vende melhor agora Quando começa a ficar frio No inverno tu vende bem mais mel Do que no verão É um hábito que o brasileiro A nossa região tem Geralmente é o povo brasileiro Então o consumo de mel Per capita no Brasil É muito pequeno, sabe Vamos dizer, em proporção A outros países menores Consome muito mais mel Que o Brasil, né As feiras rurais são uma possibilidade De comercialização e contato direto Dos agricultores com o público Benefício para os colonos Mas também para quem consome Os alimentos direto da lavoura Eles trazem aqui os alimentos sadios As coisas A gente é bem recebida É um trabalho bonito Tudo fresquinho, né E a gente aproveita bastante E eles estão sempre sorrindo Sempre alegres E a gente se sente bem aqui Eu me sinto privilegiada Porque eu posso vir à feira Todas as semanas, né Às vezes até duas vezes por semana Quartas e sábados E aproveito sempre as verduras Sempre bem fresquinhas E já tenho a banca Que me fornece os ovos Por encomenda toda semana, né Então para mim é muito importante Eu sempre tenho verduras novas na geladeira Porque eles se sacrificam muito De estar preparando a terra Plantando esse alimento E trazer até aqui, né E a humildade, a simplicidade Eles trazem com tanta alegria Eu particularmente tenho muita, muita gratidão Por isso Depois de relembrar os atletas Que ganharam destaque no atletismo da Unisc E os que atualmente representam a universidade É a vez de conhecer a escola de judô da Unisc A equipe está ganhando destaque Nas competições Praticar o judô Vai além de golpes Ou posições marciais O esporte fortalece a amizade Entre os participantes Além de refletir positivamente No rendimento escolar O judô faz com que os alunos Desconheçam os limites, a superação e a garra Através da evolução no tatame e fora dele A gente iniciou juntamente com a universidade E a partir daí a gente vem colhendo frutos A gente atendeu mais de 500 crianças Da comunidade de Santa Cruz do Sul Nosso projeto Hoje a gente tem vinculado 3 projetos Que é o alto rendimento Onde a gente pega esse pessoal Que já iniciou em 2001 Que já compete campeonato brasileiro Sul brasileiro E a gente dá essa continuidade Mas nosso objetivo maior aqui É formar cidadão Não sim atletas competidores Mas conforme o ambiente foi sugerido O ambiente foi montado Então hoje a gente já tem diversos campeões Dentro e fora do tatame A escola de judô Unisc Existe desde 2001 E atualmente conta com 350 alunos Juliano Campos Desde 2010 É o responsável técnico da equipe E destaca o apoio da universidade ao esporte Desde 2010 A escola de judô Unisc Ela é um exemplo Ela já é a quinta maior A maior agremiação do estado Rio Grande do Sul Então os primeiros eventos Hoje a gente está treinando Para o campeonato brasileiro Onde a Eduarda Machado Conquistou a vaga Na categoria sub-15 até 44 quilos E todo mês a gente tem competição O nosso próximo evento Agora é dia 13 de agosto Em Novo Hamburgo Que é a Copa Novo Hamburgo Onde é um circuito estadual Que todo mês uma cidade federada Cede essa agremiação Hoje são mais de 500 atletas Compete num único evento Num único ginásio A Unisc Ela é a maior incentivadora Então ela dá o benefício Ela paga os bolsistas Ela tem como Os instrutores são bolsistas da universidade São acadêmicos de educação física E alguns já estão formados Então continua com esse vínculo A universidade Ela nos ajuda nos eventos Levando a criança Até a competição Sem custo nenhum Então ela é Além da apoiadora Ela é uma patrocinadora Do projeto Judo Cidadão O projeto é aberto à comunidade E foi através dele Que Eduarda Machado E Thalia Pedri Descobriram o amor Pelos tatames As meninas Colecionam bons resultados E estão se preparando Para participar Do campeonato brasileiro De judô Qual a importância Que o judô tem pra ti? Ah, ajuda a gente A ser pessoas melhores A respeitar E ajuda também na saúde O judô ajuda a gente também A prestar mais atenção Se concentrar A focar Eu comecei desde 2007 Eu tinha 9 anos E nunca decidi parar Eu gosto E não me imagino Sem o judô Ah, sei lá O desempenho Tipo A saúde Também as amizades Que tu cria A disciplina Na escola Ele também te ajuda? Claro Tu presta muito mais atenção E a seguir Veja mais uma reportagem Da série sobre linguagens Produzida pela Rede Prosa Nós já voltamos